Vamos lá, hoje nós vamos dar um prosseguimento à aula sobre circunferência e círculo. Isto é importante que vai complementar aquilo que já foi por nós falado aqui. Só chamando a atenção, alguns detalhes para o estudo da circunferência e do círculo. Lembrar que esses termos sempre estarão a aparecer. O círculo, a circunferência, a corda, o diâmetro, a flecha, o arco, o comprimento, o setor, o semicírculo, as tangentes e as secantes. Sem esquecer dos raios, dos ângulos, do ponto externo e também dos pontos externos. São dados que não podemos esquecer. Uma outra coisa, dentro do contexto do estudo, a gente tem que lembrar das áreas das figuras planas. A área do círculo, que é PR2. A área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. E aí lembrar que os triângulos retângulos e equiláteros, eles têm o mesmo procedimento dos cálculos. Lembrando que precisamos também da área do retângulo, que é base vezes altura, e também dos cálculos das suas diagonais. Olhar a área do quadrado, que é a mesma coisa da área do retângulo. E aí alguém pode questionar, e eu ficaria com muita vontade de dizer que, tanto no retângulo quanto no quadrado, você vai multiplicar um lado vezes o outro e nada mais. O processo da diagonal também é a mesma coisa. Vocês vão usar Pitágoras para resolver. E aqui, na área do quadrado, a gente vai dizer que a soma do quadrado dos lados é igual ao quadrado da diagonal. Isso aí é Pitágoras, que é o que temos morte. Agora, eu tenho também a área do trapézio, que é base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Essa área do trapézio, para que a gente possa ter uma ideia no cálculo das atividades propostas. Vamos observar o detalhe dessa circunferência aqui. Essa parte vermelha, ela está cortada por a reta Z e T, que são paralelas aqui, e também X, Y, que são paralelas, só que tanto a reta T quanto a reta Z são retas perpendiculares, uma a X, a outra a Y. E o problema nos dá alguns dados, dados dos segmentos que estão sendo apresentados aqui. O segmento AT, o segmento ML, o segmento AL e o segmento MT. E ainda um, o segmento OA, que é esse que está vindo do centro da circunferência. O que ele vai pedir aqui? Ele vai pedir que se faça o cálculo da área pintada. Agora, nos dá algumas informações. E a primeira informação é que a distância de O até A é 0,4. A distância de A até A é 0,2. A distância de M até 0,3. O que é que descobrimos aqui? A primeira coisa que descobrimos aqui é que essa distância de O até A, ela tem o sentido de raio. Aqui, é o raio dessa circunferência. O que é que eu descubro mais aqui? Eu descubro que essa medida de A até T, de A até T, é a medida de um lado do retângulo. E a medida de M até T, que é 3, é a medida da base do retângulo. Ora, eu já tenho alguns detalhes aqui que vai me oferecer condições para resolver o problema que é proposto. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho um círculo e eu preciso encontrar a área do círculo. Mas não é a área do círculo que nós queremos. Nós queremos a área desses arcos aqui. A gente pode chamar também desses setorezinhos aqui que estão aparecendo aqui. Então, a área desses arcos aqui é a área dele que eu posso calcular. Mas, o que me vai dar base para esse cálculo é conhecer a área total do círculo, que é dado por πr ao quadrado. Cadê daqui? Está aqui. πr ao quadrado. Mas π vale 3,14. Ora, então é simples assim. Então, eu tenho 3,14 vezes 4 ao quadrado. Ou seja, a área do círculo será 16π. E 16π ficará aproximadamente 50. Então, logo, eu tenho agora a área do retângulo, que eu vou tirar desse círculo. A área do retângulo é base vezes altura. Então, vamos lá. Eu tenho agora base vezes altura. Então, eu tenho 3 vezes 2, que é 6. Ou seja, a área do círculo, que foi aproximadamente 50, menos a área do retângulo, que é 6. Ora, 50 menos 6, igual a 44. Esse é o resultado desta operação. Ok? Daqui a pouco tem mais. Vamos em frente.